Mas antes, aproveitando que aqui no Estúdio de Vidro está Kim Kataguiri, eu tenho que fazer uma pergunta para ele. Kim, o que é que aconteceu com o MBL? O MBL é o seguinte, promoveu e promoverá o Congresso Nacional justamente nessa nova lógica, nessa forma de resgatar o liberalismo político e de reconhecer o outro, que principalmente aquele que discorda da gente, como alguém que nos legitima para o debate público, convidou todos os ex-presidentes da República para participar de um painel sobre a Nova República. Todos esses presidentes foram presidentes da Nova República e gerou polêmica aí, porque houve a confirmação do presidente Michel Temer, enquanto Lula evidentemente não vai, por razões óbvias e físicas, todos os outros foram convidados, Dilma foi convidada, Sarney foi convidado, Collor foi convidado e nós estamos aguardando a confirmação para ver um painel com eles. Porém, já alerto, como te alertei ali nos bastidores ao público, se ficaram chocados com esses nomes sendo convidados, esperem confirmações que nós já temos e vamos divulgar em breve. A gente conversou um pouco antes do programa, eu confesso que eu estou realmente chocado com o convite a esses ex-presidentes, especialmente porque o MBL nasceu do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, nasceu pedindo o impeachment da ex-presidente, eu estou errado ou não? E aí vocês estão convidando a ex-presidente... Não nasceu pedindo o impeachment, mas cresceu, cresceu, cresceu e se tornou visível, digamos assim, famoso por apoiar o impeachment. E tudo bem também chamar o Sarney? Tudo bem, todo mundo. O Collor? Todo mundo que está lá, a gente não está endossando, a gente está meramente promovendo o debate. Diogo, você tem alguma pergunta para fazer? Daqui a pouco a gente vai acionar Brasília também. O que ele acha que a ex-presidente Dilma Rousseff vai perguntar para vocês, ou vai falar para vocês, assim, que encontrar nesse evento? Se é que ela vai, né? Olha, eu não tenho a menor ideia. Não sei se eu vou entender o que ela vai falar, mas ela está convidada a participar do debate com os ex-presidentes e seria, no mínimo, interessante se ela fosse. José Maria Trindade, conosco, direto de Brasília. Salve, Zé. Tudo bem? Salve, Silvio. Muito boa tarde, boa tarde a todos. Olha, Brasília aqui meio esvaziada politicamente, mas nos bastidores nada. A política não foge daqui de Brasília, não, né? Olha, Silvio, ouvindo o deputado Kataguiri aí, eu queria dizer aqui que o deputado Kim Kataguiri está desenvolvendo um trabalho bom aqui. E chegou rapidamente a aprender os caminhos aqui do debate, entender o que é preciso conviver. E exatamente nesse ponto é que ele coloca muito claramente essa questão do debate aí. É preciso divergir, mas respeitar a posição de adversário e tratar ali adversário político não como inimigo, mas como adversário que é. E há divergências claras entre a postura e entre o que pensa ou o que fala o deputado Kim Kataguiri e essas pessoas que vão fazer o debate. Agora, o porquê, deputado, que isso está tão distante e provoca surpresa numa postura assim? O que aconteceu na política? Eu acho que o que aconteceu foi justamente essa visão binária, essa transformação de ideologia política em caixa de bombom, né? Então, se eu sou uma pessoa de direita ou melhor, deixando mais claro ainda o que eu quero dizer. Se eu sou, por exemplo, um apoiador do governo Bolsonaro, isso significa que eu sou a favor do armamento, isso significa que eu sou contra o aborto, isso significa que eu sou a favor de privatização, isso significa que eu não gosto do Macron, isso significa uma série de outras coisas que não tem nenhuma relação uma com a outra. E da mesma maneira, um apoiador, e tem causado polêmica hoje a entrevista do governador Rui Costa, né? Que disse que o PT deveria ter apoiado o Ciro Gomes nas eleições de 2018. E está sendo muito criticado em razão disso, também por esse pensamento binário de que se você é de esquerda, você quer a liberdade do Lula, você é a favor do aborto, você é a favor da legalização das drogas, você é contra a privatização da Petrobras, ainda que nenhum desses assuntos tenha um relacionamento direto uns com os outros. Então, existe essa percepção de que você acredita num pacote, você precisa levar aquele pacote inteiro, e você não pode dialogar e você não pode ter nenhum tipo de interlocução com o outro lado, o que é um pensamento completamente antidemocrático, né? E nenhum de nós tem a verdade absoluta nas nossas cabeças, e justamente por isso existe a política para a gente conseguir chegar num consenso, para a gente conseguir chegar no meio termo entre os pensamentos que existem na sociedade. O Brasil que eu sonho não é o Brasil que Maria Trindade sonha, não é o Brasil que o Silvio sonha, não é o Brasil que outros sonham, que 200 milhões de brasileiros sonham com um Brasil diferente. Se fosse pensar dessa maneira de casa de bombom, então é sair um matando o outro e não precisa existir política. Você está sendo maltratado aí pela base bolsonarista, né? Exatamente, justamente por causa desse pensamento binário e desse movimento orquestrado pelo governo, na minha opinião, de tentar transformar Jair Bolsonaro numa figura hegemônica na direita, como Lula foi transformado na esquerda. Lula, quando viu a ascensão, por exemplo, de Marina Silva, mandou embora e dizia publicamente que Marina Silva queria que o pobre morresse de fome, né? Ela própria passou fome, né? Falava que Marina queria que o pobre não tivesse um prato de comida e assim sufocou todas as outras lideranças à esquerda. Acredito que haja um movimento no governo Bolsonaro para fazer a mesma coisa com o presidente. Diga, Diogo. Deputado, o próprio NBL não incentivou esse pensamento binário assim no passado? Incentivou, incentivou. Justamente em razão disso que a gente fez o Meia Culpa e colocou e tem promovido o debate com muito mais afinco agora. Tem um exemplo muito bom, que é o exemplo do Cuiu Museu em Porto Alegre, que o MBL ajudou a levantar o assunto do museu, que tinha obras que seriam pornográficas, pedófilos e tal, e que agora se assemelha muito ao discurso que o prefeito do Rio de Janeiro adotou no caso dos quadrinhos na Bienal do Rio. Eu discordo em relação à similaridade que você coloca do discurso do MBL, a época do Cuiu Museu, para a atitude do prefeito Marcelo Crivella. Porque o MBL em nenhum momento pediu a ação do Estado, em nenhum momento pediu censura, em nenhum momento pediu proibição. O MBL promoveu uma campanha de boicote a uma exposição que estava sendo financiada com renúncia fiscal com dinheiro público. Duas outras vezes o MBL fez isso com sucesso e não teve a mesma repercussão. Uma vez cancelando um programa de televisão de musculação da Pugliese e outra vez cancelando uma turnê do Lua Santana. Com a mesma razão, fazendo exatamente a mesma coisa, promovendo campanha de boicote. Porque eu acredito, o MBL acredita, e essa postura nossa não mudou, que o Estado não deve definir pra onde deve ir o dinheiro pra arte. Porque se o Estado define pra onde vai o dinheiro do que ele considera arte, nós temos o Estado definindo o que é e o que não é arte. E a gente não acredita nisso como princípio liberal. A gente acredita que, bom, a pessoa não tem condição de ter acesso à arte, então a gente dá uma bolsa pra ela nos modos do Bolsa Família e ela consome o que ela considera arte. Mas não o governo selecionando projetos que merecem ou não renúncia fiscal. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Kim Kataguiri, coordenador do Movimento Brasil Livre. Eu sou o Arthur do canal Mamãe Falei. Meu nome é Fernando Holliday e eu fui uma das pessoas que ajudou a organizar as grandes manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E já tá disponível o filme Não Vai Ter Golpe, O Nascimento de um Brasil Livre. Um filme de suspense, de ação, de aventura e de história. A história do impeachment e da fundação do Movimento Brasil Livre. Você sabe a importância histórica desse movimento pro impeachment? Eu tenho certeza que tem alguma coisa que não te contaram. Grandes manifestações, debates, acampamentos, marchas. Tudo isso em Não Vai Ter Golpe, O Nascimento de um Brasil Livre disponível aqui no YouTube. Pega a pipoca aí, chama a família e vamos assistir agora no YouTube.